Cerca de 200 milhões de reais vão ser repassados para mais de 1.200 prefeituras de todo o país ampliarem a oferta dos serviços de acolhimento para crianças, adolescentes e jovens de até 21 anos. Para receber os recursos que será repassado pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, os municípios precisam fazer adesão até o dia 24 de março. Depois disso, os gestores têm seis meses para apresentar um plano com metas e prazos até 2017.